Número 1, Felipe Matioli 2, Mikael 3, Wagner 4, Newton número 6, meio-dito do Campeonato Brasileiro. Trabalho de bola do Londrina com o Lucas Ramon. Tentando a ligação à frente, aparece a cobertura, briga pela posse de bola. O Rodrigo do Juventude, recuperação com o Lucas pelo meio. Trabalha na frente da movimentação do Leandro Lima. Hugo Sánchez. Este é o Tony. Realmente vai trocando passos do Juventude no seu campo de defesa. Rodrigo pela direita com o Felipe Macioli. O lateral direito do Lina. Vai trocando passos do Juventude, tentando criar espaço na defesa do time do Roberto Fonseca. Caio Rangel, acabou adiantando demais, foi desarmado. Recuperação de posse de bola, começando tudo de novo lá atrás com o Rodrigo. E o goleiro Douglas. Do capitão Mikael. Lucas. Rodrigo. Primeiros movimentos em Juventude, Londrina. No estádio Alfredo Jacone, Caxias do Sul. Jogo da vigésima nona rodada da Série B. Tony. Na sua qualidade do passo, passo longo para a Flip. Douglas, o Juventude. Chegamos a três minutos. Primeiro tempo em Caxias do Sul. Mikael. Passamos de seis minutos. Rodrigo. Busca o jogo Tony. Pelo meio, com espaço, com as linhas baixas defensivas do Londrina. Ponto do jogador. Essa foi um efeito procurante pela linha de fundo. Passamos de sete minutos. Primeiro tempo, Alfredo Jacone. Placar de zero a zero, Juventude, Londrina. Tony. Newton. Bola com o zagueiro Wagner. Agora. Uma esfriada no jogo, nesse começo de partida aqui em Caxias do Sul. Falando em frio. Não faz frio aqui na terra. Em Caxias do Sul. Temperatura agradável na casa de 18 graus. Alano. Diga. E mesmo após o retorno do Paulinho, a todo instante, Thiago Ribeiro está no aquecimento aqui. Aí o Thiago Ribeiro. E na cruzamento, vem por baixo, tirou o Wagner. Completa a Newton. O rebote volta a ser do Juventude com o volante Rodrigo. Caiu Rangel. Dividida levou a melhor o Lucas Ramon. Este o volante de Capitão João Paulo. Ligando a... Lucas Ramon. Trabalha pela direita João Paulo. Busca o jogo mais à frente com o Felipe Marques. O Wagner afasta. A bola sobra com o Tone. Tenta colocar a bola no giz de qualquer maneira. Procurando e indo em busca do Uou. Então, com isso, retarda suas linhas ali na marcação. E o Juventude está encontrando menos condições agora. Caiu Rangel. Trabalha o jogo com o volante Rodrigo. Tem ali a marcação do Carlos Henrique. Do Jardel. O Juventude vai trabalhando a bola na sua... Buscando o jogo Tone. Newton. Caiu aqui na esquerda com o Hugo Sanches. O zagueiro Wagner se apresenta. O Juventude vai trocando passes do setor de intermediária. Sem conseguir furar o bloqueio defensivo do time do Londrina. Por isso, busca bastante atrás o jogo meia-tone. Estamos chegando a 19 minutos deste primeiro tempo aqui em Caxias do Sul. Placar de 0x0. Rodrigo. Buscando o jogo com o Lucas trabalhando ali pelo meio. Tenta o Leandro Lima. Veja aí, ó. Segurou. Uma diferença absurda de tamanho entre o atacante hoje e o centroavante. O jogador mais avançado do Juventude, o Leandro Lima. Com qualquer um dos zagueiros do Londrina. Rodrigo. Leandro Lima. Busca o jogo um pouco mais atrás. Trabalha o jogo pela direita. Com o Macione. Rodrigo. São as emoções da Série B. 29ª rodada. Faltam 10. Para conhecermos os times que estarão na Série A no ano que vem. Para conhecermos também os times que não vão estar na Série B no ano que vem. Os times que serão rebaixados. Lucas Macione. Pela direita. De primos deste primeiro tempo. É o placar que não interessa ao Juventude. Brigando contra o rebaixamento. Estando no Z4. Enfrentando o Londrina que vem de três vitórias consecutivas. Começa a sonhar. O torcedor do Tubarão começa a sonhar com acesso. Vindo de três vitórias consecutivas. Estão a seis pontos no G4. Voltou para a sua terra. Para o seu time. Começou na Londrina. É de Londrina. João Paulo, capitão. Rodrigo. Mikael. E o Londrina definitivamente não tem um bom aproveitamento do meio para frente. Ele se protege, se fecha. Complica um pouco a vida do Juventude. Um pouco não. Bastante porque o Juventude também não busca. Você não vai lá incomodar os zagueiros do Juventude. Se o Juventude não sai para marcá-lo, ele fica tocando a bola aqui atrás. Agora você pode comprar o Premier Play direto na internet. É isso mesmo. Todos os jogos do Brasileirão ao vivo. Você só precisa de um pacote de internet. A cena está muito ruim também. Passou o meio campo. A gente tem que organizar e criar. Até essa saída de bola agora você vê que deveria ser um passe fácil. Mas foi desperdiçado. Tony. Tanto Goiás na próxima rodada. Passamos de 30 minutos. 0 a 0 Juventude Londrina. 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Do lateral direito do Londrina. Por isso a irregularidade marcada pelo árbitro Vinícius Furlan. Micael. Jogo contra o Atlético Goianiense. Onde também venceu o jogo Juventude. Só que o gol foi do Tony de pênalti. Todas as informações do Juventude com o repórter Júlio César Santos. O Anderson. Há pouco chamou aí quando a bola parou o Newton. Quer que o Newton explore bem o lado que ele tem livre em alguns momentos da partida. O Roberto está falando bastante também, mas eu concordo. Fica 51 a 49 para o Vinícius. Com 14 torcedores. Newton. Deixando a bola com o Tony. Cobertura do Sávio. Para cima da marcação do Caio Rangel. O posto de bola segue sendo do Ju. Tony. Micael. Vai tocando passes. Na intermediária. Agora atravessando o campo. A linha que divide o campo. 0 a 0. Busca o jogo time do Juventude. Lucas. Rodrigo. Olha o passe. A entregada do Rodrigo. O Carlos Henrique estava sozinho. Olhou para frente. Podia começar de novo. Acabou desperdiçando a posse de bola. O Juventude agradeceu. E vem para o jogo mais uma vez. Isso da defesa do Juventude. Mas não. O Londrina está esperando mais o erro do Juventude na marcação. Para fazer o seu gol. Mas ele não procura. Ele não tem iniciativa de chegar no ataque. Ele quer. Jogo. A inversão de bola pela direita. Felipe Macione entregou o Tony. O passo foi ruim. O Juventude briga por ela e recupera. O torcedor aqui bancado. A grita. Levanta. Levanta. O show da torcida. Tiago Ribeiro. Cruzamento. Tira parcialmente o Mikael. Sai para o jogo. O Juventude acelerando aqui do lado esquerdo. Hugo Sanches. No meio de dois. Diz do outro lado. Sport TV. Somos todos campeões. Chegamos a 41 minutos. Zero para o Juventude. Zero. De 18 e 30. E na sequência. Vila Nova e Guarani. Rodada dupla amanhã no Sport TV. Na Série B do Campeonato Brasileiro. Leandro. Felipe Macione. Buscando o jogo pelo meio com o volante Rodrigo. Tony. Domina pelo lado esquerdo. Wagner goleiro do Londrina. Na defesa. Sai botando para correr o Felipe Marques. Cobertura do Rodrigo. Bola de segurança. Aposta de bola para o Londrina. 43. Felipe Marques. Escapou do primeiro. Deixou o segundo para trás. A cobertura do terceiro do Rodrigo recupera a posse de bola do time do Juventude. Sai jogando rápido para o campo de ataque. O Londrina também errou bastante na saída de jogo. Por isso também não conseguiu ser mais ofensivo. E ele não tem muitas pretensões ofensivas. Ele quer jogar no erro do Juventude e com posse de bola. O metrômetro da direita, da esquerda, tudo certo. Vamos para o jogo. As emoções de bola rolando em Caxias do Sul. Zero para o Juventude. Se persistir no empate pode cair para décimo oitavo, décimo nono colocado em caso de combinação negativa de resultado para o time gaúcho. O Londrina com este empate permanece na oitava posição. O Hugo levantou na cara do gol, passa da bola, o Leandro Almeida não alcançou. Coloca atrás a bola na sequência, o Felipe Marques. Marcado pelo Rodrigo. Buscando um jogo um pouco mais. Na bola longa procurando o Carlos Henrique. Lá pela direita tem o Igor Leite. Cobertura do Wagner. Tony, Newton. Buscando o jogo com o Rodrigo. Tem espaço para correr, para jogar aqui pela direita, o lateral Felipe Macione. Lucas Costa é um chutão daqui, um chutão dali, a gente vai se acertando. É o jogo. Teve falta do Igor Leite. Possa de bola para o Juventude. Teve pressa para cobrança o Rodrigo. Lucas, Tony. Domina com dificuldade. Lima. Possa de bola para a equipe do Londrina. Uma diferença que a gente está notando aqui. Batista nesse segundo tempo, o posicionamento mais recuado do Leandro Lima em relação ao primeiro tempo. www.juventude.com.br e confira. Leandro Lima. Bola longa na inversão. Procurava o Neu. Tocou a abertura do Lucas Ramon. Veja só o Leandro Lima bem recuado. Diferente do primeiro tempo, onde estava tudo sobre o Tubarão. Falta. Houve falta no Igor Leite. Falta no Rodrigo. Por trás. A uxa. Caio Rangel. Briga pela bola. Chega para o desame o Rodrigo. Brigou por ela. Conseguiu. Alcançou no fundo. Cruzou. Deve desviar a defesa. Melhor para João Paulo. Sai para o jogo. E tem contra-ataque o time do Londrina. E essa alteração, Tony, os jogadores que mais toca na bola do meio para frente nessa equipe do Juventude, Batista. Então aí se justifica justamente a sua troca para um jogador para continuar dando mais ritmo. Porque ele se movimentou muito no primeiro e agora no segundo tempo. Tentativo do time do Londrina buscando lá na frente. Jardel. Acabou. Dentro da área. Então fica difícil a bola cruzada. Tem que ser realmente bola no chão. Claro que pode acontecer um gol de cabeça do cruzamento. Mas numa antecipação. Para disputar, a zaga dos dois times são mais alta do que os ataques. Mas foi o último lance do Carlos Henrique. Vida de jogador. Um dia cá, outro lá. É uma grande figura e um bom jogador o Jô. Do Londrina. É, pelo tempo que falta, né? Está um pouquinho mais... Muda a característica, né? Em relação ao Carlos Henrique. O Londrina tem contra-ataque. Jardel puxando. Lá pela direita tem o Lucas Ramon. O Jô dispara. Tem o Felipe. Mas eram tantas opções que o Jardel não soube o que fazer. O Juventude também vem de vitória. E foi fora de casa. A surpresa era rodada a 28. A vitória contra o Atlético Goianiense em Goiânia. 1 a 0. O zagueiro que é... Baixa hoje com passadas largas para o campo de ataque. Trabalhando o jogo para o lado esquerdo com o Felipe Marques. Na boa passagem do Sávio. No fundo, o lateral cruzou. Então a bola mais rasteira. A cobertura estava esperta no Juventude. Tenta a resposta Caio Rangel. A brilandesa enfrenta o russo e campeão. Do peso leve, Khabib. Nurmagomedov no UFC 229. O mundo inteiro estará assistindo. E você acompanha tudo ao vivo e exclusivo. Pelo combate. Assine já. O Paulinho Mussolini saiu para a entrada do Thiago Ribeiro. E o Jô, que entrou agora há pouco no lugar do Carlos Henrique. No Juventude saiu o Tony e entrou. E esse que estava com a bola até sofrer a falta. O número 20, Douglas Kemmer. Wagner. Está trocando passes do time do Juventude no seu campo de defesa. Rodrigo. Mikael. Tem pelo meio o Leandro Lima. O Mikael. Tem substituição no Juventude. Guilherme Queiroz. O 19 sai. O 9. O Caio Rangel. Não sei com quem ele está se desentendendo. Acho que com o quarto árbitro. De fato, jogou muito pouco. Pouco tempo. Assim que entrou no segundo tempo, o Jô. Vai ter que acrescentar. Nilton e Jô foram jogadores expulsos e o jogo reinicia. Quase quatro minutos de confusão. É, eu achei ali, né, Leandro, também, que a falta do Jô foi uma falta. A marcação. Chega para a cobertura Leandro Almeida. O Juventude adianta suas linhas de marcação. Recupera a aposta de bola com o Rodrigo. Na esquerda, a inversão. Hugo Sanches, ele recebe o baixinho. Encarou a marcação do Lucas Ramon. Encarou. Ele levanta a cabeça. Vai para o cruzamento. Fechado. Cobertura do Mikael. A bola continua rompendo a zona de perigo do Juventude. Tirou o Lucas. Brigou por ela. Lucas Ramon dividiu com o... Primeiro já entrou o Pará, do Juventude. Quem saiu? O Lucas. O Lucas, número oito. O volante, número oito, como profissional do Tubarão. Mateuzinho. No lugar de Igor Leite, Pará, na vaga do Lucas. São as alterações dos dois técnicos no jogo de xadrez. 31. Nada de gols, mas o jogo está absolutamente aberto. É, está aberto. E os dois treinadores tiraram jogadores de meia, né? E botaram jogadores marcadores, mas jogadores descansados também. Porque o campo fica maior e os espaços, então, aparecem. Então, optaram por tirar jogadores de criação, de jogadores de meio campo de armação, para garantir. Pará, com a perna direita, cruzou fechado. Wagner deu um soco na bola. Briga pelo rebote, Rodrigo, o volante. A bola sobra com o Juventude, tenta pressionar. Briga contra o rebaixamento nessa reta final da Série B. Leandro Lima girou no meio de dois, foi desarmado. Agora é contra-ataque do Londrina. Tem velocidade, Felipe Marques dispara. Prendeu demais, foi desarmado. Vem para a resposta o Juventude, Rodrigo. Tenta a inversão, lá na esquerda, para o Pará. Olha o espaço que tem o lateral. Vai para cima da marcação. Guilherme Queiroz. Rodrigo. Wagner. Lá vem o Pará. Seis jogos que tem em casa nessa reta final, tem três confrontos diretos. Um deles é o clássico com o Brasil de Pelotas. O Londrina permanece na oitava posição com este empate. Quarenta e seis e meio, vamos até quarenta e nove. Rodrigo. O volante do Juventude trabalha o jogo ainda pela direita com Felipe Macione. Guilherme Queiroz. Rodrigo, a torcida impaciente. Torcida do Juventude, que é o time à frente.